Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até a Câmara de Vereadores para conversar com Nen de Rose sobre o Arraiá Chapéu de Palha 2023 no Distrito do Junco e projetos que irá trazer melhorias para o município de Jacobina. Nen no Distrito do Junco terá o Arraiá Chapéu de Palha 2023. Fale um pouco sobre este evento. Um forte abraço a você e a todos que nos acompanham. Agradecer aqui ao Gosto Urgente, que é essa potência para levar essa mensagem a mais pessoas. E essa mensagem é de convite para o nosso grande Arraiá Chapéu de Palha que acontecerá nos próximos dias 1 e 2. Todos os caminhos levam ao nosso Distrito, para o nosso tradicional e muito esperado por toda a comunidade, por toda a região, o nosso Arraiá Chapéu de Palha. Convido a todos para estarem lá nos próximos dias 1 e 2 de julho. Informar também que lá teremos várias atrações. Teremos uma quadrilha do Crais, Junco Paraíso. Teremos também o Bumba Meu Boi, da comunidade do Pau da Arquinha. Aqui eu já agradeço e parabenizo a Dona Mira pelo incentivo, pela cultura, que é esse Bumba Meu Boi, uma coisa tão tradicional. Longe da nossa comunidade, mas também aqui existe essa realidade, que é o Bumba Meu Boi, através de Dona Mira e aquela comunidade no Pau da Arquinha. Também teremos várias atrações locais e também atrações regionais e até de outro estado. Teremos o Elton Campos, Os Majors, teremos também Neto Serqueira, que já é um talento consolidado na nossa cidade. Teremos também o grande Túlio Rocha, uma pessoa também que já despontou a nível de Bahia. Teremos também Mel Malícia, que é uma banda também de fora, da Bahia, mas também de fora. E teremos um cantor de fora, que é o nosso querido Carlinhos Caissara. E para abrilhantarmos ainda mais nossa festa, uma exigência, um pedido da população, nós teremos também Armandinho e o Zubir da Princesa. Então a festa está muito empenhada, estamos todos muito empenhados, muito dedicados para darmos o melhor ao nosso Arraiá, consequentemente, à nossa comunidade do Junco Jacobina e toda a nossa região. Quais projetos vocês estarão buscando para o Junco e também para o município de Jacobina? É interessante a pergunta, porque essa semana mesmo tive uma reunião com o gestor municipal no sábado e fiz algumas demandas e, graças a Deus, fomos atendidos. Já esteve lá o secretariado. Nós vamos fazer uma ampliação do cemitério, nós vamos retirar um campo existente lá e fazer um próximo ao poço para atender as comunidades de Alto da Bela Vista e a comunidade do Novo Horizonte. Porque com a ampliação do cemitério, esse campo, infelizmente, não mais existirá, mas nós já temos outra localidade, já temos o aval, nem só do gestor municipal, mas dos secretariados, que estará fazendo isso dentro, no máximo, de 15 dias. E temos também uma solicitação antiga da nossa comunidade, que é o término do calçamento, que foi começado pela Embasa, e infelizmente vem se arrastando por alguns dias, mas, através do seu secretário, já ficou confirmado que começará a obra, se não essa semana, mas na próxima segunda ou terça-feira, dia 3 ou 4 de julho. E uma demanda antiga, uma vez que nós sabemos dos transtornos que sofre aquela comunidade, que é o acesso do final da Rua da Feira até o Alto da Bela Vista, uma pavimentação asfáltica e uma iluminação. É uma queixa antiga da população, volto a repetir, mas nós estamos imbuídos nesse projeto, nós estamos buscando essas melhorias, e temos a garantia do gestor municipal, que no máximo, em 60 dias, essa obra se iniciará, de pavimentação asfáltica, ligando a Rua da Feira, a Rua do Mercado, ao Alto da Bela Vista, com iluminação. Então, nós estamos buscando, nós somos vereadores, temos limitações, mas o que nós podemos fazer é cobrar, é exigir, e, acima de tudo, buscar as melhorias, nem só para o Junco, mas para toda a Jacobina. A Câmara entrou em recesso, mas os vereadores ainda buscam melhorias para o município de Jacobina. Qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo? Interessantíssima a sua pergunta, porque todos sabem que o vereador, ele é o para-choque da sociedade, consequentemente, dos problemas existentes. E nós, vereadores, estamos aqui quase que todos os dias, mas acima de tudo, mesmo em recesso, não tendo os trabalhos legislativos, nós estamos, sim, nas comunidades, nós estamos, sim, atentos aos problemas. E volto a repetir, nem só vereador de situação e de oposição, continuam nas suas comunidades, continuam buscando as melhorias, e, acima de tudo, lado a lado com a comunidade, que é esse o papel do representante, em especial do vereador, e esses vereadores têm feito isso. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.